Chegando com novidades e informações sobre 14º salário dos aposentados, pagamento em parcela única, o valor dobrado do seu salário. E se fosse só isso, seria até bom. Mas esse vídeo vai ficar ainda melhor, porque eu vou trazer outros pagamentos que talvez você nem imaginava, nem sabia que tinha direito, porque nesse canal você fica sabendo dos seus direitos. Eu vou trazer mais dois pagamentos, dois valores, um deles que quem sabe você nem imaginava que existia, outro que você precisa saber e consultar para receber os valores. Então vai valer a pena você acompanhar, porque serão três notícias que vão ter no vídeo de hoje. Vou falar sobre o 14º salário, o 14º salário INSS 2022, essa novidade que eu tenho trazido aqui todos os dias para vocês, com atualizações diárias aqui no maior canal de financeira do Brasil, a João Financeira TV. Uma família que é constituída de pessoas iguais a você, que querem saber dos seus direitos e querem sempre receber informações, novidades do INSS. E eu vou nesse vídeo trazer para vocês essas duas informações. Inclusive, já ajudei milhares de pessoas a saber dos seus direitos e ganhar de verdade. Mais dinheiro através das informações. Então não perde mais tempo e nem dinheiro você também que está aí do outro lado. Faz que nem todo mundo está fazendo, já que está todo mundo se inscrevendo nesse canal. Se inscreve você também. Na sua tela deve estar aparecendo o botãozinho vermelho do inscrever-se. Aperta ele e ativa o sininho de notificações para você nunca mais perder dinheiro por falta de informação. E aqui, eu, se você não me conhece ainda, me chamo João Adolfo de Souza. Eu sou especialista em finanças e trago sempre as novidades e informações com muita confiança e credibilidade. E também informações diretas do INSS, diretas do Dataprev, que é o órgão pagador do INSS. E também do Congresso Nacional, notícias dos bastidores, que você recebe sempre em primeiríssima mão aqui nessa família, que é a família da João Financeira TV. Vamos começando esse vídeo, então. Já pode chegar chegando você que está aí do outro lado. Já vai apertando o botão do like. Se você estiver no Facebook, já vai aparecer o seu nome aqui na tela. O pessoal do YouTube também pode curtir nesse vídeo. E você pode também nos seguir lá no nosso Instagram, que está aqui, que é o arroba João Financeira Oficial, onde eu coloco notícias com exclusividade. E claro, se às vezes você não consegue acompanhar todos os nossos vídeos aqui do canal, você pode encontrar o maior jornal de notícias informativas do Brasil para aposentados e pensionistas do INSS, que é onde? É aqui no blog da João Financeira. Então, não deixe depois de acessar a página do blog da João Financeira. Você pode saber dos seus direitos, direitos dos seus familiares, pois são notícias 24 horas por dia. Tem redatores, tem jornalistas, inclusive ex-funcionários da própria Previdência Social para trazer notícias com conhecimento da forma mais simples e mais prática possível. Se você acessar o blog da João Financeira, eu tenho certeza que você vai ficar muito feliz. Eu vou trazer essa notícia do 14º salário para vocês, parcela única, pagamento dobrado que eu vou trazer aqui, além das outras duas notícias que eu trago aqui. E a primeira delas é a nova consulta de valores perdidos no Banco Central. Você, quem sabe, esquece de algumas coisas na sua casa seguidamente, quando você vai no mercado, esquece de comprar alguma coisa e já é algo que você esqueceu. Mas imagina você, que está aí do outro lado, esquecer de valores perdidos, valores que você nem imaginava que teria. Aí é mais fácil perder e é por isso que eu estou aqui nesse vídeo para falar para vocês de valores perdidos. E é só uma das notícias, você deve acompanhar esse vídeo até o final, pois eu vou trazer ainda notícias melhores do que essa. Essa primeira, você sabe o que são valores perdidos. Então, nessa matéria aqui, você vai saber sobre a nova consulta de valores perdidos no Banco Central e como realizar essa nova consulta dos valores perdidos, que estão sendo liberados para diversos brasileiros. Essa nova fase de resgate dos valores perdidos, que o Banco Central, que aconteceu já a primeira fase, que foi um grande sucesso, só que milhares de brasileiros, inclusive talvez seja você, aguardam essa segunda fase para resgatar os valores. Entretanto, essa consulta é extremamente fácil de ser feita, pois algumas pessoas não têm esse conhecimento e eu quero ensinar a vocês como isso faz. Essa consulta está atrasada, isso pois a data estabelecida para a segunda fase do resgate deveria ter começado no dia 2 de maio. Porém, acabou sendo remarcada, pois a data coincidiu com a greve dos servidores do Banco Central. E segundo o Banco Central, para vocês terem uma ideia, a quantidade de valores que tem ainda disponível lá, são mais de 8 bilhões de reais que poderiam ser liberados se os brasileiros consultassem as suas contas no Banco Central. Gente, então como são 8 bilhões, e para você ter uma ideia de diferença de bilhões e milhões, 1 milhão de segundos é 11 dias. E 1 bilhão de segundos é igual a 31 anos. Então, é muita diferença entre milhões e bilhões. Por isso que eu queria que você entendesse ainda melhor essa diferença bilionária que tem esperando de dinheiro, que quem sabe você ou algum dos seus familiares podem ter. O SVR, que é o Sistema de Valores a Receber, já pagou 4 bilhões de reais para saque. Entretanto, apenas uma pequena parte desse valor acabou sendo resgatado e o que disponibilizaria esses valores para novos saques. Esses valores esquecidos aí podem ser de várias coisas, como cobranças indevidas de tarifas, obrigações de crédito não previstas em termos de compromisso, contas de pagamentos pré-pagas ou pós-pagas encerrados e com saldos disponíveis, contas bancárias encerradas em bancos que tinham ainda alguns valores, títulos de capitalização que não foram encerrados e principalmente consórcios e créditos imobiliários que quem sabe você tinha e não consultou ou pode ser de algum familiar seu que você pode consultar. Eu vou deixar para vocês aqui um link depois do blog da João Financeira ou você pode consultar no Google Blog da João Financeira Valores a Receber. Você vai ter um link ali que vai disponibilizar essa matéria completa para que você tenha acesso a esse segundo lote que em breve vai ser disponibilizado para as pessoas poderem receber os valores. E como eu prometi no vídeo de hoje, já que não era só uma notícia boa, eu vou chegando na segunda já e depois a gente vai para o 14º salário dos aposentados. Parcela única, pagamento dobrado, já sabe como que vai funcionar tudo isso? Se prepara que eu estou trazendo essa surpresa para vocês nesse vídeo aqui. Olha só, o artigo 29, algumas pessoas ainda não consultaram, é uma revisão gratuita, um erro de cálculo que o INSS cometeu com você e isso é muito simples de você consultar. Apenas usando o seu CPF ou do seu familiar, você consulta esse erro de cálculo que aconteceu do INSS entre 2002 e 2009. E foram vários tipos de benefício que foram errados os cálculos da aposentadoria por invalidez, do auxílio-acidente, do auxílio-doença e também da pensão por morte que foram prejudicadas as pessoas que receberam valores menores. E você consultando esse artigo lá do blog da João Financeira, você vai clicar lá dentro do artigo, a matéria vai estar disponibilizada, você pode pesquisar no Google. Blog da João Financeira, artigo 29, você vai consultar valores e, pasmem, tem pessoas que podem ter valores de até R$19 mil para receber e sem pagar nada por isso, isso é só um direito seu de alguns erros de cálculos, pois foram várias pessoas que já receberam assistindo os vídeos aqui do canal e esse passo a passo eu sempre trago aqui e você pode consultar em casa. Do artigo 29, você pode consultar pelo próprio aplicativo do meu INSS, digita lá, revisão do artigo 29. Se você tiver direito a essa revisão, já vai dizer assim, os valores encontrados foram encaminhados à rede bancária. Só que esse não é a sua notícia boa. Isso acontece, mas muitas vezes o INSS não cumpre isso, não paga. E se você não sabe dos seus direitos, você não cobra, você perde esse dinheiro. E agora você viu que você precisa ligar no 135 se você encontrou essa mensagem que eu passei para vocês. Volta esse vídeo, assiste de novo esse passo a passo, consulta o seu meu INSS e aí sim, você vai ver que você pode ter dinheiro a receber do próprio INSS por um erro de cálculo que não passa na televisão, que não passa nos jornais, porque você simplesmente é encarado como uma despesa ou para a Previdência Social ou para o governo. E por isso que eu convoco você a estar nessa família, assistir esses vídeos aqui que vão ensinar você a saber mais sobre as suas finanças. E eu quero trazer agora um relatório oficial aqui, mostrar o documento do 14º salário, o relatório do próprio relator desse 14º salário na Comissão de Finanças e Tributação onde ele foi aprovado, que foi o deputado Fábio Mitigieri. Ele colocou em suma do seu relatório que o projeto de lei 4367-2020 de autoria do Pompeu de Matos visa conceder de forma excepcional no mês de dezembro o direito ao recebimento em dobro pelo segurado dependente do regime geral da Previdência Social, o abono anual em dobro recebido aí, ficando limitado ao equivalente até dois salários mínimos. Então a pessoa que recebe um salário receberia de 14º salário um salário mínimo e aí se a pessoa recebe mais do que dois salários, ela ficaria limitada a receber até dois salários mínimos. A gente sabe que o projeto agora passa em trâmite final, ele vai precisar passar por mais algumas tramitações dentro da própria Câmara dos Deputados e eu vou estar aqui acompanhando perto de você. Vai pagar o 14º, você acha justo pagar, já que ele já foi aprovado em duas comissões e agora o próprio presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, colocou em mais comissões especiais para demorar um pouco mais. Seria essa uma cartada do Bolsonaro pelo 14º salário para ganhar as eleições? Qual a sua opinião sobre isso? Registra aqui o comentário se você achou importante todo esse conteúdo que ajuda você e me ajuda a compartilhar, pois mais pessoas merecem receber esse conteúdo. Que Deus abençoe você e a sua família também e eu encontro você aonde. Nos próximos vídeos aqui do nosso canal que vão estar aparecendo aqui, clica em um deles e continua assistindo porque você viu como é bom estar aqui nessa família. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho